Música Reforçamos em várias frentes o combate ao anti-semitismo e ao anti-sionismo. É uma tarefa dura e incessante, diante de novas formas de manifestação de ódio. Obtivemos, juntamente com a Federação Israelita de São Paulo, a Universidade Federal do PC e o Ministério da Educação, a correção de um edital que equiparava o sionismo ao apartheid e ao nazismo. Processamos páginas eletrônicas que fizeram ataques de natureza anti-semitas ao presidente do Banco Central. Estamos também agindo para impedir a venda do micro-mine-car no Brasil. Recebi um convite para uma reunião a dois, com o primeiro-ministro de família Netanara, e decidimos trabalhar junto desde então para o aprofundamento e relacionamento entre os nossos países. E inclusive, como ele é, a chanceler também, além do primeiro-ministro, que falassem direto pelo telefone, coisa que já aconteceu. Eu observo e admiro a comunidade, todas as áreas, as ciências, na academia, nas finanças, na área cultural, mas me permitam destacar o lado social, o trabalho voluntário. A Unibis completou 100 anos aqui em São Paulo. É uma vigilância constante, uma vigilância 24 horas por dia, é para evitar qualquer foco de preconceito, para evitar qualquer foco de discriminação, para evitar, e isso é muito importante, qualquer disseminação de ideias contra o povo judaico. Então eu fico aqui extremamente satisfeito de poder, não só em meu nome, mas em nome também do presidente Michel Temer, dizer que aqui no Brasil tenho absoluta certeza que nós estamos vigilantes em relação... Eu assisti ao vídeo com uma prestação de contas do trabalho deste ano da Cunílio, empresário de Temer. E esta atividade deste ano reforça uma longa tradição de presença da Cunílio na vida brasileira, como uma entidade que, ao mesmo tempo, coordena a presença e a atuação de muitas associações que representam esta coletividade. Eu quero que fique aqui, muito claramente, o meu respeito, a comunidade toda aqui presente e aqui representada, e evidentemente também vem do Estado que tem uma riqueza e uma diversidade cultural muito forte, uma tradição muito grande, uma comunidade judaica muito expressiva e querida, e que nós nos orgulhamos também. Para quem cresceu na União Soviética, onde toda a vida religiosa tradicional dos judeus era proibida, eu não acho que vai passar batido o fato de que a comunidade judaica no Brasil possa viver uma vida judaica tão rica, com tantas sinagogas, com tantas escolas, com tantos movimentos juvenis judaicos.